Olá, PART people! Da CREP, eu sou Fernanda Martins e estou aqui para convidar vocês para o Zvojice Festival. Estou muito ansiosa para conhecer uma das minhas pessoas favoritas, e é por isso que vou esperar para vocês no dia 20 de junho, no Artecno sheltered hall. Até lá! Tchau!